Sucesso, bora ver? O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo. E é bem queridinho nas refeições de muita gente. Pensando na versatilidade desse alimento, o Arlisson decidiu buscar uma franquia nessa área para abrir o próprio negócio. Em uma viagem no sul do país conheci essa franquia. E aí gostei do produto, do produto principal, e acabei conhecendo, estudando e trazendo ela aqui para a nossa região. Pensei que aqui no nosso Nordeste a gente comia milho, mas lá no sul se come muito mais. Então a gente trouxe para cá essa opção de comer milho. É milho no pote com várias combinações. Pode ser frango, pode ser carne, pode ser calabresa, ou os três juntos misturar, certo? Com catupiry, com cheddar, batata palha, azeitona, e aí a gente tem um mix de escolha, certo? Apostar na variedade é uma estratégia. No cardápio tem a opção do pote de milho com vários acompanhamentos diferentes. Pamonha recheada e até milkshake à base de milho. Dá para acreditar? Outra estratégia foi encontrar um bom lugar para abrir o negócio. E a escolha dele foi um parque de food truck, com funcionamento de terça a domingo, das 17h às 23h. A dedicação ao trabalho é constante, e ele ainda conta com suporte em plataformas digitais. A gente vende hoje pelo iFood, pelo delivery, pelo Instagram, e você pode vir, comprar, retirar aqui no balcão, no nosso balcão, como também pode pedir pelo iFood. Olha, milho é sempre uma delícia. E a gente tem uma mesa aqui preparada. Será que o meu amigo Everton consegue vir? Porque hoje Everton está tipo um mágico, sabe? Ele está aparecendo em vários lugares. Eu digo, Everton está esbombando, hein, amigo? A gente preparou uma mesa aqui recheada com muitas delícias, porque vocês lembram que no quadro está na mesa, a Elaine, lá da Doce Menina Bistrô, preparou um cachorro quente de palito, e ela mandou aqui para a nossa mesa, que inclusive tinha sido uma sugestão para o seu São João, para a sua mesa junina. E olha só, vem para cá, Everton, chega, vem que embora. Olha a delícia que ela mandou para depois a turma aqui da quadrilha, do trio. Todo mundo vai comer. Aí, claro, tem canjica, tem pamonha. Olha esse bolo de milho aqui, minha gente, que é da mais um pedaço PB. Pé de moleque, que também é outro prato bastante típico. E olha esse daqui com o coco em cima, uma delícia, viu? Então a gente sabe que milho é daquele jeito, né? É a cara do São João, não pode faltar nas festas juninas, e a delícia é garantida, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos dançar mais um pouco.